Olá, eu sou a Sábia dos Delphicines. Hoje trago-vos esta maravilhosa Monsaka. Um gratinado de berinjela com carne picada e coberto com molho de bechamel e depois polvilhado com queijo parmesão. Vão ver que é uma maravilha e que todos vão querer provar. Vamos lá? Num tabuleiro de ir ao forno, vamos dispor uma berinjela em cubos. A qual vamos regar com um fio generoso de azeite, temperar com sal e pimenta e vamos mexer bem. Levamos ao forno a 180 graus por 15 minutos. Entreteto numa frigideira, vamos colocar um fio de azeite e vamos adicionar uma cebola picada, dois dentes de alho picados e vamos deixar refogar por alguns instantes. Juntamos agora a carne picada, uma folha de louro, um cravo da índia, uma estrela anis e uma colher de chá de canela em pó. Envolvemos bem e deixamos cozinhar por alguns minutos. Assim que a carne ganhar cor, juntamos dois tomates em cubos, três colheres de sopa de polpa de tomate e temperamos com sal e pimenta. Mexemos bem e deixamos cozinhar por mais 5 minutos. ao fim deste tempo, retiramos do lume. Vamos dispor o preparado de carne por cima da berinjela. Espalhamos bem e por cima vamos dispor o molho bechamel. Espalhamos bem novamente e polvilhamos queijo parmesão ralado. Levamos ao forno a 200 graus por 25 minutos. Está na hora de servir a nossa moussaka. Só nos resta polvilhar com oréguas. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.